A quaresma é um tempo litúrgico de conversão, marcado pela preparação dos cristãos para a grande festa da Páscoa. Ao longo de toda a liturgia deste tempo, existe um esforço para aproximar as pessoas da realidade de se sentirem filhos e filhas de Deus. Além de toda a espiritualidade que as pessoas são chamadas a viver durante a quaresma, a igreja celebra também um momento muito especial, aquilo que ela própria denomina como a Semana Maior, ou seja, a preparação para a paixão, morte e ressurreição de Cristo. A quaresma na igreja, ela exerce uma pedagogia muito grande no conhecimento, na valorização e na transformação da pessoa. Neste tempo, então, nós fazemos uma experiência, uma experiência de conversão. O que é a conversão? A conversão não é apenas um ato externo. Antes de tudo, a conversão é uma busca interior de Deus. Então, no coração da pessoa, ela começa a semear aquele sentido de esperança. Ela começa a se redescobrir, a se autoconhecer. E nesse processo de conversão, então, ela vai buscar transformar também a sua realidade. A quaresma, como preparação, se apoia em dois pilares, a contemplação da Páscoa de Jesus e a participação pessoal na Páscoa do Senhor. Desta forma, a igreja se apoia ao mistério pascal de Cristo, participando com todo o povo de Deus dos mistérios de sua morte e ressurreição, como o contínuo configurar-se a Cristo, de modo que na Páscoa, a esposa possa apresentar-se de maneira mais fiel ao seu esposo amado. Ele nos deu a vida, assumiu a nossa humanidade e Ele, então, quis nos mostrar que é possível crer e viver aquilo em que nós cremos, na atitude do amor, do compromisso e da vida nova. Ele não teve receio, não teve medo de assumir este processo, este caminho de cruz, este calvário. Então, Ele também fez uma quaresma de amor para conosco. E Ele deixou à igreja essa mesma missão, essa missão também corredentora, essa missão sacramental de salvar, de ajudar, de colaborar no caminho da salvação das pessoas. A quaresma é um tempo privilegiado para intensificar o caminho da própria conversão. Trata-se de um momento especial de purificação e renovação da fé cristã, para poder participar com o maior gozo e plenitude do mistério pascal de Cristo. Embora seja um tempo penitencial, não deve ser vivido com tristeza ou depressão, mas alegrar-se com toda a igreja que se prepara para viver os mistérios da Páscoa de Jesus e o convite que Ele faz a cada um de nós, através da sua paixão, morte e ressurreição. Pelo batismo, morremos para o nosso pecado. Na Páscoa de Cristo, ressuscitamos para uma vida nova. Nós somos igreja, somos templos do Espírito Santo. Para nós, somos a igreja viva. Independentemente de igreja material, templo construído pelas mãos humanas, nós somos tijolos, nos construímos para a salvação. Para a igreja, nós estamos até hoje edificando a nova igreja, a igreja da libertação da esperança, a igreja da vida, a vida da natureza, dos pássaros, dos rios, das águas, dos animais ferozes, macios, do mais feroz de todos, do ser humano, que se destrói e destrói seus semelhantes. Por isso, esse é o momento para buscar a vida, principalmente o respeito para com a criatura e mais a semelhança de Deus. De maneira semelhante ao antigo povo de Israel, a igreja e o povo de Deus preparam-se para celebrar a maior festa do calendário cristão.